Oi gente! Voltamos, amore! Chegamos de novo, meu amor, com o quadro Fofoguei, bebê! Tamo junto, gente! Tava com saudades uma semana, né? Mas vamos ver, fofoquei toda semana, meu amor! Gente, e hoje a fofoca é babado e é exclusividade do canal, tá certo? Ei, não saiu em nenhuma rede social ainda não, viu, bebê? Essa fofoca eu defofoquei e é de quê? Do rei Roberto Carlos! O que foi que o rei Roberto Carlos fez? O que foi que o rei aprontou? O rei não vive aprontando o Roberto Carlos? Não! Ele não aprontou nada, meu amor! O que foi que aconteceu? O rei estava no Rio de Janeiro, o Roberto Carlos, andando naquele tremendo carrão maravilhoso! Foi que aconteceu? O que acontece com muitos brasileiros? O que está acontecendo com muitos brasileiros? Acabou? A gasolina não acabou! Morta, menino! Chupa essa manga, querida! Então, gente, o rei Roberto Carlos ficou sem gasolina! Se o rei, que é o rei, não está aguentando, gente! Imagina a gente, meu amor! Morta, solta aí! Nós temos três vídeos para vocês, esses três vídeos, o rei está em gasolina e teve que pegar uma carona e o carro ficou abandonado! Solta! Olha o rei aí, rapaziada! Parou o muro! Espera aí, deixa eu passar aqui, não faz senão, velho! Cadê aqui, Wilson? Senão vai dar problema, vai dar a gente! Cadê o Luizinho? Está lá! Caraca! Gente, vocês viram, meu amor? Petrobras, dólar, abaixa, meu amor, que não tem quem aguentar mais nessa gasolina. É gasolina, ei, é gasolina, é a carne cara, é inestia. Aonde o nosso país vai parar, aonde, meu amor, a gente vai ficar, pelo amor de Deus, me ajuda a gente. Não tem quem aguentar, não. Se o rei não aguenta, imagina a gente, vocês viram na gente, o rei pegou uma carona e abandonou o carro e foi simbora. Por favor, hashtag, abaixa a gasolina, que a gente não aguenta mais. Vocês viram aí o rei. Obrigado, gente! Isso foi mais um fofo gay. Falando agora do rei Roberto Carlos, que nunca apronta. E quando apronta, foi o carro que aprontou com ele, não, foi a gasolina que aprontou com ele. O rei ficou sem gasolina. Como é que pode? O rei, imagina a gente. Então, gente, depois a gente volta com mais babado pra vocês. Eu fico aqui, né, com a minha fofoca, não fofoquei, morta, Roberto Rizzo fica. E um beijão a todos, segue lá no Instagram, Roberto Rizzo com dois Zs. Roberto Rizzo com dois Zs, Roberto Rizzo com dois Zs, ó, no Instagram. Tamo junto, gente! A gente volta com mais fofoca! Tchau!